Aquecimento global é pouco pro jeito que a chave esquentou Rasgou minha bombita da Nike que é nova, foi aí que me atacou Com calma, bebê, vai com calma, tá? Só quero você, não quis te irritar Com calma, bebê, deixa eu te falar Só quero você, amo te amar De um jeito que não é da hora, rato da hora Você tem bastando na minha, e é foda que na mesma hora Desfila e rebola na minha frente de calcinha Ai, que complica, né? Vitamina maluquinha Quando eu vou meter o pé, ela joga e domina E ó que na noite passada foi a mesma fita, mesmo estresse Tava na casa do Barça com os moleque da Zona Oeste E ela ficou no meu pé, desacreditando e pá Tranquilo igual um furacão, arremessou meu celular E ela ficou no meu pé, desacreditando e pá Tranquilo igual um furacão, arremessou meu celular Ela trinco atrás do meu celular Eu fiquei sem reação, porque eu não tava com a minha lá E por que aguentaram o meu pião? Ela jogou fora até meu limão reza Que tava de uma cota escondido Aguentaram meus trajes, meu áudio Mas ninguém tá bala de pião comigo Eu só tava no barzinho da Zona Sul Fumando uma vela Só eu e a Eva Sua desconfiança é tão comum O foda é que apela Mas eu amo ela Para de xabar, para de gritar Eu já falei pra você Se continuar a me descensar Vou no pião de CV Para de xabar, para de gritar Eu já falei pra você Se continuar, não me escutar Concentra, você vai me perder Eu sou no pião de CV Eu sou no pião de CV Eu sou no planeta SD